Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui embaixo no vídeo para que você possa receber todos os dias a postagem da devoção Nossa Senhora das Alegrias. Essa devoção é comemorada na oitava da Páscoa, primeiro dia da segunda-feira após a Páscoa, até domingo da oitava. Mas hoje é o quarto dia, então muito obrigada a todos vocês que fizeram o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro e estão sendo perseverantes. As graças que Deus tem preparado serão grandes na sua vida. O quarto dia é a adoração dos Reis Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressustou o terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa dor, essa devoção, ela nos leva a todo dia meditar uma alegria de Nossa Senhora, que ela viveu, e também uma alegria pessoal. Por isso que ela é considerada uma devoção muito forte contra a depressão, porque afinal de contas, quem tem a alegria vindo do Espírito Santo, recebe a unção de Deus, para poder superar as dificuldades do dia a dia, e a alegria é um dos doze frutos do Espírito Santo. A palavra de hoje, de Mateus 2, de 1 a 12. Alegremente juntemos aos três sábados, que creram humildade e adoraram o menino Deus, E nós, juntamente com a alegria de Nossa Senhora, nós estamos meditando a Carta de São Paulo a Filipenses, porque é uma carta bem curta, na verdade, tem apenas quatro capítulos, mas São Paulo exorta muito sobre esse dono do Espírito Santo, que é a alegria. São Paulo diz, Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenho menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Ele estava falando àquela comunidade, estava enviando alguém, em Filipenses 2, 28 e 29. Esta é a quarta vez que São Paulo fala sobre a alegria na Carta aos Filipenses. Ele ensina em fazer o bem ao próximo. As nossas ações devem ser realizadas com alegria. Existem inúmeras formas de se fazer o bem. Uma delas é transmitir alegria às pessoas. Um sorriso, um abraço, uma palavra amiga. Quando você faz com a alegria que brota do coração, isto traz um benefício muito grande para você e para a pessoa. Então, o ensinamento de hoje, cultiva alegria, fazendo bem ao próximo. Agora é o momento de você colocar a sua alegria pessoal para juntarmos com essa alegria de Nossa Senhora, que foi reconhecido, o seu filho, como rei. Ali, aqueles três reis que representam toda a humanidade, eles vieram adorar, reconhecendo que ali estava um rei, que era o nosso rei. Vamos colocar a sua alegria pessoal juntamente com a de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ou vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos concluindo o quarto dia da devoção à Nossa Senhora das Alegrias. Se você chegou hoje no canal, não tem problema. Continue conosco até domingo, meditando todos os dias uma alegria que Nossa Senhora viveu. E você vai recordar sempre uma alegria que você esteja vivendo. O milagre dessa devoção é que ao terminar, ao concluir, você perceberá que você tem muito mais para agradecer, para louvar a Deus do que para pedir e para reclamar. Bom, amanhã estaremos no nosso quinto dia. Venha conosco, seja perseverante, convide mais pessoas, compartilhe esse vídeo para que com as pessoas que perderam a vontade de viver, com as pessoas que estão tristes, desanimadas, possam receber, através dessa caminhada com Nossa Senhora das Alegrias, esse fruto maravilhoso que é a alegria. Muito obrigada e até amanhã.